Oi gente, tudo bem? Esse vídeo aqui é pra contar a história do livro de uma autora super famosa que é o Diabo Ataca Wilburton, da Lauren Westberg, a mesma do Diabo Veste Prada. Por essa capa aqui, vocês já imaginaram que era ela mesmo, né? Confesso que eu nunca tinha lido nenhum livro dela, por mais que eu tenha um box aqui em casa com três livros da autora, eu realmente nunca tinha pego nenhum pra ler. Eu assisti, obviamente, o filme do Diabo Veste Prada e adorei. Aí eu aproveitei o lançamento desse livro aqui no Brasil e decidi pegar ele pra ler. Bom, no livro aqui a gente conhece a Charlie. A Charlie é uma mulher de 24, depois de 25 anos. Desde criança ela é apaixonada por tênis, por jogar tênis. E ela, durante a vida, acabou obdicando de várias coisas pra realizar o sonho dela, que é ser uma grande tenista. Então, por muitas festas ela não foi, ela desistiu da faculdade pra conseguir se dedicar inteiramente pro tênis. A gente começa o livro acompanhando ela no torneio de Wilburton, só que acontece um acidente no meio do torneio lá e ela acaba machucando o tendão de Aquiles e quebrando o pulso. A partir daí ela decide, então, que ela tem que trocar de treinadora, porque não tava mais funcionando e parece que a treinadora dela não acredita que ela vá melhorar dessas lesões, que ela vá poder voltar a jogar tênis e ficar entre as melhores, porque esse é o sonho dela, né? Ficar entre as melhores. Então ela decide que ela vai contratar outro treinador. Ela, então, demite essa treinadora que tava com ela o tempo inteiro, que é mais mãe dela do que treinadora, é muito mais amiga, já que a Charlie perdeu a mãe aos 11 anos e mora com o pai. E o irmão dela também tá sempre junto com ela, o irmão dela é homossexual e ele é um dos personagens meus preferidos do livro. Ele é o agente dela, então eles estão sempre juntos. Enfim, a Charlie, então, decide que vai procurar um novo treinador. E ela decide contratar o Todd. O Todd já tava aposentado, ele treinou os melhores tenistas, conseguiu prêmios incríveis, mas ele nunca treinou nenhuma mulher. E ele aceita treinar a Charlie, porque ele disse que ela tem um potencial muito grande, então ele sai dessa aposentadoria e vai treinar a Charlie. Só que o Todd é conhecido por ser muito exigente, por ser arrogante, prepotente, diversas outras coisas. E a gente vai vendo que realmente ele é um pé no saco. Porém, a Charlie decide continuar com ele, mesmo ele tindo o saco dela. Ele muda toda a alimentação, todas as rotinas do treino. Ela consegue ficar boa dessas lesões que ela teve e vai ficando melhor ainda, subindo cada vez mais no ranking. Acontece que ele também começa a mudar a forma que ela tem que agir, a forma que ela tem que se comportar, principalmente em relação com as outras tenistas, a forma com que ela tem que aparecer na mídia, as roupas que ela tem que vestir dentro e fora da quadra. Então, ele muda a Charlie completamente. Antes, ela era uma menina meiga, fofa, e aí ele transforma ela numa guerreira, que é assim que eles chamam ela. Princesa guerreira, na verdade, é assim que ela começa a ser conhecida. E aí ela realmente começa a ficar famosa, e consequentemente começa a frequentar os lugares onde estão muitos famosos, outros jogadores, os melhores do mundo, atores. E até tem uma parte aqui que ela vai ficar uns dias no iate do Bono, do U2, né? Então, assim, é glamour total, supostamente, mas é junto com muita futilidade. A autora acho que tentou mostrar isso um pouco, de que sim, é tudo muito bom, mas não, não é também, né? Tem tudo, tem muito podre envolvendo tudo isso, tem muita coisa podre aí no meio. Mas eu achei que ficou tanto nisso que o livro em si ficou meio fútil, na minha opinião, assim. Eu achei que a autora conseguiu botar bastante coisa do tênis no livro, o que foi bem interessante, porque eu não conheço nada. Então, eu acabei aprendendo algumas coisinhas, e ela inseriu as partidas da Charlie, e narrou essas partidas de uma forma que não ficou chato. Ficou realmente interessante de acompanhar. Porém, eu já vi algumas resenhas de pessoal que realmente entende de tênis, falou que ela teve alguns errinhos aí, mas enfim, eu como não entendo nada, achei tudo ok. A Charlie não me conquistou, eu achei que faltou personalidade demais nela. Ela, tudo que mandava, ela fazia, e aí quando ela não fazia, eram coisas bobas. Até tem outros personagens interessantes, como o irmão dela, como eu falei, o companheiro de treino dela, o pai, mas a autora acho que não, acabou não, sabe, não envolvendo muito eles na história. Até tem um pouco assim, claro, obviamente, mas não, ela poderia ter se dedicado mais a eles, eu acho. Porque a Charlie realmente, pra mim, não me conquistou mesmo. Gente, tudo é um livro super previsível, você imagina tudo que vai acontecer aqui, então não tem nenhuma surpresa, eu tava esperando um plot twist, assim, que me deixasse, nossa, que incrível, mas não, né, você já imagina que, ah, é claro, uma hora ou outra ela vai acabar se ferrando, porque ela tá no meio desse glamour todo, e aí a autora vai querer mostrar que não é isso que acontece, mas ficou uma coisa bem assim, ah, ok, foi isso que aconteceu, então, hum, sabe assim, eu achei que faltou emoção no livro. É difícil, né, ficar falando assim, mas, na minha opinião, esse livro não me acrescentou nada. Ainda bem que é uma leitura bem rápida, então acabei não ficando muito tempo nesse livro, foi bem rapidinho de ler. Ele é um livro realmente fluido, mas é um livro, assim, que, tá, é isso, sabe, assim, não me acrescentou nada mesmo, então... Eu não sei se os outros livros da autora são assim, espero que não. Por exemplo, se ela não tivesse escrito Diabo Veste Prada, eu teria parado nesse livro aqui, e com certeza não leria mais nenhum dela, porque realmente não me cativou. Mas, como ela é autora do Diabo Veste Prada, acredito que eu ainda vá ler esse livro e ver realmente se aqui ela deu uma bobeada, ou se as histórias são sempre dessa maneira mesmo. Tem que contar que, como eu falei, né, o Todd, que é o treinador dela, nunca havia treinado uma mulher, então tem várias coisas machistas aí no meio, mas quando vem do personagem dele, é até compreensível, né, tudo isso, porque ela quer mostrar realmente que ele é... que ele é uma baquinha. Mas, tem uma passagem aqui do livro, que se você já leu, veja se você também reparou nisso, que ela fala sobre um batom vermelho. E isso me incomodou muito, porque pareceu como se a Charlie estivesse falando, ou como se a autora pensasse aquilo. Enfim, o resultado dessa resenha não é muito positivo, mas, né, tô aqui pra falar verdades, então... Não posso fazer nada se realmente o livro não me agradou. Se você leu, me conte o que você achou, se teve essa mesma impressão que eu, ou se você adorou, eu pesquisei bastante resenhas antes de vir falar, até porque, às vezes, né, podia ser meio contraditório, mas tem muita resenha positiva, muita mesmo, e também tem bastante resenha negativa. Então é aquela velha história, né, você tem que ler pra saber o que você vai achar. É isso, se você gostou, não esquece de se inscrever aqui no canal, de curtir, comentar e compartilhar. Muitos, muitos beijos e até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!